Oi gente, eu sou a Tami Reis do blog da Tami. E eu sou a Laís Nata do Paveio e Patê. Bom, a de casa convidou a gente pra fazer uma ação super legal pra mostrar quem construir, também é coisa de mulher. É, e hoje a gente vai fazer uma arara de cano PVC que é super simples e vai dar um super up assim no seu cantinho fecha. Além de ser super barato. É, então vamos lá fazer? Bom gente, esse aqui é o material que a gente vai utilizar. A gente vai precisar de seis joelhos como esses aqui, dois T's, lixa, cola pra PVC, o que mais tem do seu lado, Laís e um. A gente tem aqui duas ponteiras, uma serrinha pra cortar o cano, tinta spray, essa aqui é vermelha. A gente tem também os canos PVC, né? É, gente, é importante lembrar que quando vocês forem comprar o cano, ele já vem num padrão que é de seis metros. Então é por isso que a gente precisa da serrinha pra cortar. Aí a gente tem já três pedaços de cano aqui cortados pra gente fazer a nossa arara. A gente vai cortar um tamanho de cada no nosso cano de seis metros. Aqui tem 20 centímetros, a gente vai cortar um de um metro e um de um metro e meio. Então vamos cortar. Vamos lá. Bom, gente, a parte mais difícil que a gente já fez, né, que era cortar os canos. Agora a gente vai lixar pra poder montar nossa arara. É, porque se a gente lixar antes, na hora, depois que vai montar, é só pintar. Não tem o trabalho de ter que lixar depois de a pronta. Bom, gente, isso aqui a gente vai usar pra começar pra montar a arara. A gente vai precisar de um T e das duas pecinhas de 20 centímetros. E mais dois joelhinhos. A gente vai montar, pegar o Tzinho e colocar uma barrinha de cada lado. E na ponta da barrinha a gente vai colocar o joelho, que é pra fazer o pezinho da arara. É, gente, vai ficar exatamente assim, olha. A gente só vai precisar acrescentar esse ponteiro aqui no meio do T, que é pra gente poder encaixar a outra base do pé, que vai ligar um pé ao outro. Ó, gente, muita atenção quando vocês comprarem os ponteiros, porque eles vêm com essa pontinha aqui. Então, esse aqui eu tive que lixar. Todos os ponteiros que vocês forem colar, tem que lixar aqui e tirar essa pontinha, deixar ele bem retinho. Porque é pra poder grudar bem aqui no T. Agora a gente vai montar a arara, que é relativamente a parte mais fácil. A gente vai usar as duas bases que a gente montou. E vamos colocar um dos canos de um metro nas extremidades, naquela ponteirinha que a gente colou. E vamos lá. Então é isso, gente. Nossa arara ficou pronta. Tadã! E olha, ela não pode suportar muitas roupas. Eu percebi um pouquinho isso, né? É, ela serve mais pra decoração, assim, pra deixar no cantinho do quarto, pra quando a gente tem look escolhido, ou quer fazer mala e separar a roupa direitinho. É, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. No canal. Pra receber mais dicas e novidades e tudo que a de casa tem pra oferecer. É, Glória. Segui a gente também, né? É, por favor. Follow me. Tchau, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.